Música Salve Frei Galvão, todo dia é dia de santo, 5 de fevereiro, Santa Águida. A Águida nasceu em Catânia, na Itália. Era cristã e de família muito rica e foi sempre muito bonita. Mas ainda jovem, consagrou a sua vida a Cristo, sempre ajudando os mais pobres e procurando uma vida de constante oração. Porém, um nobre rico cônsul italiano, chamado Quinciano, apaixonou-se por Águida. Ficou encantado e queria casar-se com ela. Quando descobriu que Águida era cristã e havia rejeitado seu pedido de casamento, ele ficou revoltado e mandou prendê-la, sob acusação de prática de bruxaria e participação em seita proibida. O imperador, na época, era Trajanos Décius, um grande perseguidor dos cristãos, que deu retaguarda a Quinciano. Este, em seguida, impôs à Águida grandes torturas. Submeteu-a a vários interrogatórios cheios de muitos sofrimentos. Ele exigia que ela renegasse sua fé, mas ela não cedia. Então, ela foi colocada em um calabouço, mas dizia sempre que a sua salvação era Jesus Cristo. Não renegando sua fé e não aceitando se casar com o cônsul, Águida foi submetida a torturas com ferro e fogo. Foi esticada na roda, açoitada, marcada com ferros em brasa. Furioso, Quinciano mandou arrancar os seios de Santa Águida. Depois, jogaram-na no calabouço sem curativos. Lá, porém, ela teve uma visão de São Pedro Apóstolo, com um anjo ao seu lado, que a curou com olhos. Quinciano ficou furioso ao ver que ela estava curada milagrosamente. Então, mandou amarrá-la e que fosse arrastada sobre carvão em brasa e vidros. Santa Águida rezava, dizendo, Meu Senhor Jesus Cristo, Vós sois o meu coração e a minha mente. Leve-me e faça-me sua. De repente, o vulcão Etna entrou em erupção e houve um grande tremor de terra. Era o dia 5 de fevereiro do ano 251. Oração Senhor Onipotente, dai-nos pela intercessão de Santa Águida a graça que humildemente vos pedimos de livrar as mulheres de qualquer doença das mamas e que o resultado da biópsia seja sempre abençoado por vós, para que elas possam enfrentar tudo com muita fé em vós e corajosamente, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Águida, rogai por nós. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã. E o amor de Cristo nos uniu. Amém. 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 Obrigado.